Ores Que é usar o mesmo atributo Para duas armas Sim, a build usa o mesmo atributo Porém Int é secundário Para a rapieira Ainda funciona muito bem E eu vou mostrar para vocês Por que Bom, a build de Int Para a rapieira E também para a manopla de gelo Ela foca, claro Na manopla de gelo Porque é o status principal Da manopla de gelo A manopla é uma arma Que tem um dano A distância muito bom Potencial de crítico grande E potencial de dano em área Muito grande Isso é extremamente bom Para você fazer o seu level up Você pode grindar áreas Com muitos monstros Você pode fazer aqueles pulls enormes De 20, 30 mobs E matar tudo ao mesmo tempo Sobretudo ali na área de Restless Shore Nos porquinhos, nos piratas, etc Você pode solar muita coisa E muito player não consegue Com armas corpo a corpo Já a rapieira te dá Uma versatilidade Uma vez que você fique sem mana Ou uma vez que alguém colhe em você E você precise tanto de mobilidade Com o flash Quanto também de esquiva E de potencial de dano corpo a corpo E a rapieira também escala Secundariamente com int Então hoje a rapieira É a side weapon de escolha É a side weapon do coração De todos os magos do jogo Seja de cajado, de fogo Seja de rapieira Aqui a gente tem para vocês A árvore de rapieira Não tem segredo Estou até tampando aqui O ultimate É tudo na árvore de grace Eu particularmente não gosto Dessa skill aqui Interrupt Eu uso flash para muita mobilidade Ela já causa dano O interruption é Durante o flash você apertar O ataque primário de novo Para você executar Uma estocada para frente Que eu acho que não tem Nenhum sentido É 115% só o dano primário Então para mim Utilizar isso aqui Utilizar um ataque básico É a mesma coisa Essa passiva também para mim Não faz sentido Que é para você ficar com a estâmina baixa O tempo inteiro Eu prefiro colocar essas duas aqui Que são menos situacionais Essa que reduz os seus cooldowns Toda vez que você acerta E essa que te dá 10% mais dano Em todos os alvos Que tiverem com 50% a mais Ou mais de life O restante É só spamar aqui na árvore de grace Você vai ter evade Que te dá muita mobilidade E a possibilidade de Atravessar o hit De algum oponente Você tem aquele Split secondzinho De invulnerabilidade O repost Que é um contra-ataque maravilhoso Que dá stun e deixa o adversário vulnerável Te deixa imparável por um tempo E o flash Uma das habilidades de mobilidade Mais reconhecidas do jogo Ultimate Momentum Comba muito bem com evade Você sabe Você pode ficar spamando evade E o momento te diz que A cada habilidade que você usa Você ganha no seu próximo ataque 25% de aumento No seu dano Então você fica spamando a habilidade E dá um hit forte Spamabilidade dá um hit forte Spamabilidade dá um hit forte A rapieira é a rainha Do O que a gente chama de Button mashing Você ficar clicando O mouse em um A machadinha também é muito boa nisso Você colar no alvo Você não precisa prestar atenção Em nada Porque você está Praticamente imparável Com o berserk E também a rapieira Vocês podem ver que tem muita gente Que usa a rapieira Como uma arma No brainer Você simplesmente não pensa Puxa a rapieira Fica Button mashing Até você estourar o seu alvo Então E é fácil de acontecer Se o jogador adversário não souber jogar contra Ele simplesmente vai falecer contra a rapieira E esta é a build que eu uso Para a manopla de gelo Que é a build focada em passivas E também na tempestade de gelo Ou como eu e meus amigos chamamos de blizzard Que é a nevasca Cara Melhor habilidade da rapieira Sem nenhuma dúvida E aí você adiciona todas as passivas E todas as possibilidades de dano nela Inclusive o ultimate aqui Habilidades de gelo Resfriam os alvos e aumentam todo o dano Que esses alvos tomam Por 35% Nos primeiros 3 segundos Isso aqui é maravilhoso Você a cada vez que congela os seus alvos Começa a dar críticos absurdos Você pode ver aqui As possibilidades de critical damage De critical chance Então você vai acertar com a rapieira Críticos com muita frequência Além disso Tinha colocado um ponto errado aqui galera Eu coloquei aqui em blocking stamina Na verdade você vai de tomba A tumba de gelo você se congela E com inimigos próximos Você pode quebrar essa tumba Dar um dano brutinho Ali perto dos 60 Dá 1600, 1700 de dano Com uma arma de item level 500 E também recupera seu mana Ou seja, você nunca vai ficar sem mana Provavelmente com a sua manopla de gelo Além disso Ice Shower A chuva de gelo É uma habilidade maravilhosa Para o PVP Maravilhosa para o PVE Simplesmente bloqueia os seus adversários Longe de você E a sua build Ela vai contar Com 50 de constituição Você coloca aqui Os pontinhos Até desbloquear Essa passiva aqui Que é a passiva de efetividade Nas suas poções E o restante Em INT Na falta de equipamento Com inteligência Você coloca um pouquinho De destreza Não tem nenhum problema Porque a destreza Vai te dar Nesse primeiro ponto aqui 5% de chance crítica Em todas as armas Inclusive na rapieira É gostosinho Você pegar pelo menos 50 de dex A destreza Escala o dano Da rapieira também E o restante Aqui em INT Para você escalar O dano das duas armas Essa é a ideia Então teste essa build Ali na região De Restless Shore Tem uma região De piratas Mais ou menos Por volta do level 44 45 E é maravilhosa De você puxar Vale lembrar Que os Lost Que são esses mortos vivos Que incluem os piratas Eles levam dano Adicional de gelo Então é uma região Muito fácil de limpar E uma região De power level Ali você fica até Facilmente os 54 55 Grindando Se você quiser É a região Que vai te dar Mais potencial De level up Então é isso Uma das builds Mais fortes do jogo Tanto para guerra Para flanco Para atacar bandeira Para crowd control Você tem um potencial De controle de grupo Absurdo Quanto também Para farm Para level up E para conteúdo End game Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra jogue Como ogro Conteúdo exclusivo No instagram No tiktok Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti